Omo-no-tai-na-ri-tei-ka! Uaaaaaah! Gutsa! Nani! Hã! Omae-wa... No-shide-iru! Olá! Mais um dia! Sob o olhar sanguinário do Vixia! Pra quem falou no último vídeo que o objetivo da vovó não é matar o netinho, é claro que é! E a vovozinha é o Fibatistinha! Na realidade... Eu tenho que regar as minhas plantinhas... Você está me dando dicas, é isso? Não, eu já estou fazendo isso! Fibatistinha recebeu muitos comentários de uma vez passada, o pessoal falando assim O objetivo da vovó não é matar o neto, é fazer as tasks! Será que o pessoal acha que eu não sei? Ovozinha, a gente não conhece o jogo... Ai, caí na escada! Opa, deu dicas? Você sabe que eu tenho uma tática especial pra te matar hoje, né? Qual? Você vai ver! Você verá! Mas aí... Aí que tá, você vai ver que eu vou completar todas as estratégias antes de você me ver! Tem certeza? Porque eu tenho uma estratégia... Você nem me viu, eu já completei metade! Eu tenho uma estratégia sensacional, Vessou! Aí, eu estou escutando o barulho d'água? Ah, eu vi no lugar errado! Eu estou ouvindo barulho d'água! Opa! Achei algo muito legal! Você gosta de coisas legais? Eu adoro coisas legais! Oi, vovó! Tudo bom? Ai! Ai! Ué, era pra você estar queimando, velha! Toma, neto! Errou? Ah, é? Você vai ver, alto! Toma! Ué, por que você não tá... Nossa, olha onde eu fui parar! Velha! Pelo amor de Deus, né, velha? Hein, velha? Eu sou a Granny, eu irei acabar com você! Você acha que só porque você tá aqui na primeira noite é... Ai! Ai! Olha só o que aconteceu! O que eu fiz é mais interessante! Tá pegando fogo, bicho! Chama o mamê! Galera, é o seguinte, como vocês estão vendo aqui, eu estou chegando no quarto, que é um quarto muito especial que contém informações secretas e FBI nível. Para matar uma velha, você precisa de muitos itens secretos que você não encontra em lugares normais. Mas você encontra numa casa normal. Você encontra numa casa normal, mas apenas em lugares que crianças dessa estatura podem entrar. Como você pode ver... Onde está você? Oi, vovó! Eu estou em um lugar que você jamais vai conseguir achar! Eu estou na casa de caramba! Você sabe o que é a casa de caramba, vovó? Hein, vovó, me responde! Sua vó louca! Eu não respondo crianças mal criadas, não, viu? Você deveria responder crianças mal criadas, sabe por quê? Porque crianças mal criadas como eu são perigosas. Ah, é? Aqui, ó! Velha desgraçada! Você não vai soltar essa granada em mim, não! Como que você sabe que eu tenho a granada na mão? Estou escondendo ela dentro dos meus roupos. Parece que o jogo virou nóis mesmo. Eu estou em cima do fogão! Isso é o que você faz. Isso é o que você paga. Ai! Ai! É grave para quebrar vidraça. Essa velha não consegue andar 3 metros sem cair no chão. Claro, é bombo que encaixa com a voz, que encaixa com a caixa. Ai, meu Deus. E aí, meu querido? Bom, galera, essas chavinhas que eu estou coletando é para pegar itens melhores para podermos assassinar uma velha em perigo. É, eu estou em perigo por causa de você. Não, você não está em perigo por causa de mim, não. Você está em perigo porque você colocou você mesmo em uma situação de perigo, entende? Entende que isso não tem a ver comigo e sim com você? Você é o próprio perigo. Poxa, velha. Eu estou de boa aqui, curtindo. Fala para mim onde você está. Quero ver se você tem coragem. Estou assistindo Netflix. Estou assistindo Netflix na garagem? Onde é que você está? É, eu não falei que eu estou na garagem? É, mas eu acho que você está na garagem. Eu estou assistindo Netflix. Opa! Tudo isso era mentira. Você não está assistindo Netflix. Você está no nosso quintal. Eu posso estar assistindo Netflix em outro lugar. O que você tem a dizer sobre isso, sua velha? Por que você está mijando no meu quintal, hein? Esse quintal é meu, criança. Ai, meu Deus. Eu, criança. Errou. O que acontece com uma vovó burrinha? Oi, vovó burrinha. É, eu acho que você é uma vovó burrinha. Você não acha que você é uma vovó burrinha? Ai, errei. Vovó burrinha. Vovó burrinha é você, ô filho. Ô, vovó burrinha. Opa, você ouviu esse barulho? Ouviu o barulhinho? Hein? Não escutei nada, não escutei nada. Você está escutando o barulho de eu cuidando das minhas plantas? Você ouviu o barulho ou não ouviu, sua velha coroca desgraçada? Oi. Vem cá. Eu queria saber se você curte João e Matheus. Você gosta de um sertanejo universitário? Eu gostava da minha época de festa. Mas agora eu só gosto de atrapalhar. Ah, não. Bebê. E acabar. Veja só, eu vou te contar duas coisas que talvez você não saiba. Ah, é? Primeiro é tchau. Não, você me mandou para dentro de casa. É melhor você ficar esperta, sua velha, porque a partir de agora eu não vou pegar leve jamais. Uma criança como eu, perigosa dessa... Eu ainda fechei a porta. Ai. Fica esperta, tá, velha? Você vai ver o que vai acontecer. Você tem que ficar esperto, criança. Você não sabe nem onde eu estou. Você acha que eu não sei onde você está? Você está aqui atrás da porta esperando para dar um bicu de mino, tá? Tá aqui, não. Toma! Mas eu acertei a panelinha e você também. Mas eu acertei também. Eu não sei se você sabe, vovó, mas... Essa porcaria que você está segurando na mão, ela acaba. Olha, mas eu tenho várias, porque eu sou uma velha muito preparada. Mas a minha panelinha... Ai! A minha panelinha tem várias coisas. Aqui, ó, criança. Toma! Volta para dentro de casa. Caraca, eu buguei! Vovó! Não, vovó! E essa! Opa! Parece que acabou, não é, vovó? Não, não. Espera aí, eu não vou levantar, não. Merda é essa. Merda é essa. Vou fechar essa porta aqui. Para que você vai fechar? Você está com medinho de uma criança inofensiva? Ai! Eu tenho que tomar uma medicação para o meu coração. Medicação para o coração. Eu só tenho que entrar na cozinha. E medicação para o bubom, assim. Tomei. Ai! Opa, errou. Aí, ó! Opa, vovó! Ela troca! Opa, vovó! Você está com prato ou está com um copo? Opa, vovó! Ai! Eu não lembro onde eu deixei minhas pílulas. Eu sei onde você deixou suas pílulas, vovó. Eu preciso de pílulas. Preciso de pílulas. Ai! Será que você precisa de pílulas ou você precisa da morte? Não! Oi, vovó, apare... Vovó, eu vou buscar algo que é segredo. Eu achei as minhas pílulas. Agora eu irei fazer minhas tarefas envolvendo plantas e botânica. Vovó, eu espero que você esteja preparada para tudo que você vai sofrer. Você que tem que estar preparado, meu querido neto. Porque eu tenho uma cunai na minha bunda e não tenho medo de usá-la. Ah, é? E tenho medicações que me dão vida. Vovó, primeiro eu quero fazer um quiz para você. Diga. O que aconteceu em 1944? Olha, como você sabe, eu sou uma velhinha e velhinhas não têm uma boa memória. Principalmente eu, porque eu não consigo lembrar qual é a minha próxima tese que eu preciso tomar pílulas de demência. Porque eu tenho demência. Então isso envolve lembranças e coisas que acontecem na minha vida. Então você está deliberadamente mentindo? É isso mesmo? Não! Ô, criança! Vovó, desde que você errou o que era que tinha em 1900... Vai pegar! Pega! Vovó, o que aconteceu em 1944? Eu estou em cima da geladeira! Eu estou em cima da geladeira! É o seu nascimento! Olha isso aqui! Sua velha insana! Olha a cozinha! Eu estou em cima da geladeira aqui, preparada! Oi, velha insana! Tudo bom? Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Velha insana, eu vou buscar algo que você já mandou. Eu não vou descer daqui, não! Fica aí, fica aí! Eu não vou descer daqui, não! Fica aí, vovózinha sinistra! Daqui ninguém me tira! Daqui ninguém me tira? Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira! Vamos ver se você realmente é uma velha sinistra que manja dos paros. Será que você manja dos paros? Essa geladeira é minha! Sai daqui! Fica aí, eu vou adorar te receber no meu chá de cozinha. Vovó? Cadê você, criança? Eu gostaria de saber se você está pronta para tudo que virá. Estou preparado para dar um chute na sua cara. Ah é? Você tem certeza disso? Cadê você, criança? Oh pai, você tomou uma faca na bunda. Vovó, eu vou buscar outro brinquedinho para você que você jamais imaginou. Ai! Ai! Vovó, eu queria saber se você conhece Naruto. Conheço. Quais são as armas do Naruto? Eu adorava brincar de Naruto. Quais são as armas do Naruto? Vovó, eu quero que você peça piedade! Não! Peça piedade! Nunca! Você não vai pedir piedade? Não! Ai! Tem certeza, Bobó? Eu vou subir essa escala. Não! Toma, criança! Criança fedida! Peça piedade, vovó. Cadê? Vovó? Vem cá! Vovó, peça piedade. Vem cá! Redsorce. Redsorce em velha são sempre legais. Para onde você está indo, vovó? Tem tanto a viver. Nada! Tanta coisa para viver, vovó. Oi, vovó. Cadê, vovó? Eu vou te pegar, criança. Você vai me pegar? Eu vou te tacar! Eu vou te tacar! Não! Para fora! Não acredito. Velha. Velha. Me responda. Você não vai me matar. Você que conhece as leis da física. Isso aqui vira um anime, sua desgraçada. Tá limpando meu quarto. É melhor você ficar esperta. Tem uma pila aqui. Tá difícil de andar com essas kunai na minha bunda. Você nunca vai me pegar, criança. Até baiu! Quanto mais você me bate, mais eu fico mais forte. Ué, velha. O que está acontecendo, velhinha? Velhinha de babanha. Vem, criança! Vem, criança! Tchau, criança! Parece que ainda estou no quarto. Sua velha desgraçada! Buguei. Buguei! Adeus. É isso que você chama de adeus, sua velha? É isso? O que eu preciso fazer agora? Você precisa chorar. Ué? Você nunca irá me encontrar. Ah, já sei o que você fez. Você é muito espertinho. Mas é só... Te enganei esse tempo todo. Peraí, o que eu... Hã? 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 Talvez eu esteja em uma das minhas últimas tasks. Não sei. Nunca cheguei nessa parte. Mas estou limpando a sua sujeira, criança. Vai atacar, não! É. Eu estou apenas me divertindo. Hum. Estou limpando a sua sujeira aqui. Ué. Eu venci! Eu venci! A velha sobrevive! NANI! Tudo bem. Mas haverá vingança. Se quiserem ver o viso do canal do Feberis, passem lá. O canal está na descrição. Velho, você me paga. NANI! Adeus. 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 Adeus.